Música Olha, começou aqui em Montes Claros o Intermed, jogo que reúne as faculdades de medicina do estado. Os jogos vão do dia 6 ao dia 9 na cidade e reúne todas as equipes em várias modalidades. Basquete, handball, futsal, vôlei e várias outras modalidades. Confira lá no ginásio poliesportivo, ginásio Ana Lopes e também na Unimontes. As finais serão no dia 9 lá no ginásio poliesportivo. Vamos ver mais gols? Vamos continuar vendo os gols da 22ª rodada do Brasileirão do Meio de Semana. Confira aí. Logo aos 4 minutos, Português e Curitiba. Logo aos 4 minutos, Escudeiro fez falta em Ananias na entrada da área e foi expulso. Curitiba com um a menos, hein? Na meia lua e após cobrança de escanteio, veja aí. Bruno Mineiro cabeceou para a rede. 1 a 0 para a Lusa. Que marca de gols esse Bruno Mineiro, impressionante. A bola na entrada da área e ele subiu e mandou para o fundo da rede. Logo aos 10 segundos da etapa final, Bruno Mineiro marcou mais um, hein? O oitavo gol dele no campeonato. Como faz gol esse Bruno Mineiro. E no comecinho da segunda etapa para matar qualquer chance de reação. E o baixinho estava lá, hein? O Ananias de apenas 1,66m. Subiu mais que a zaga paranaense e aí decretou o placar. 3 a 0. A portuguesa está em 11º e o Curitiba é o 16º colocado. Olha o Ananias, hein? 1,66m. Aos 20 minutos, Luan fez jogada pela esquerda e tocou para o Wendel marcar ponte 1 a 0 na cavadinha. Veja aí o lanço, olha. O Wendel recebeu, deu um toque na cavadinha. Marcou. Aos 42, o mesmo Wendel entrou na área e caiu reclamando de um toque de Wellington. O árbitro Elmo Alves Rezende mandou seguir e revoltou os pontiprecantes. Na segunda etapa, o técnico Dorival Júnior foi expulso, assim como já havia acontecido no empate em 0 a 0 com o Botafogo. Na melhor chance do Flamengo, o goleiro Edson Bastos defendeu uma cabeçada a queima-roupa de Wagner Love. Veja aí. Aos 36, Negeba mandou uma bomba de fora da área e Edson Bastos mais uma vez salvou os campineiros. Nos acréscimos, a ponte quase ampliou. Após bela jogada de Nicão, Roger desperdiçou uma chance incrível, mandando para fora. Final 1 a 0, a ponte está em nono, o Flamengo caiu para o 13º lugar. Com esse show de gols, nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo. Boa sorte para o bicho, um abraço a todos e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí Música